O que você fala para o pessoal aí que também já ouviu falar do Ferti Peixe, Baxol, compensa eles usarem? Ah, eu estou acreditando que sim, porque todos os colegas meus que usaram, o resultado apareceu. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o jesuíto, representante aí do Ferti Peixe, do Baxol. Hoje é dia 25 de novembro de 2020, eu estou aqui no Barro das Posses, município aqui de Cariaçu. Estou aqui com o nosso amigo Amauri. Amauri, tudo bem? Tudo bom. Amauri, esses dias aí o senhor esteve na nossa casa aí procurando nós aí para adquirir aí o nosso produto, o Baxol e o Ferti Peixe. E o senhor vai aplicar aqui nessa lavourinha aqui, né, de café? É, eu tenho vários parentes e amigos aqui na região, eles usam isso aí há bom tempo. E espertou uma vontade minha de entrar nessa também, porque todos eles dão resultado positivo. Aí através dos resultados que eles estão tendo nas lavouras, o senhor sentiu um desejo de fazer a aplicação aí? Com certeza. Faz tempo que eu estou indo atrás, agora eu consegui o senhor e ajeitei. É isso mesmo que eu queria. Então tá bom, vai fazer a aplicação aqui nesse café esqueletado, né, Amauri? Isso. E vai fazer a aplicação Ferti Peixe, Baxol via solo e também a pulverização via foliar, né? Nós vamos fazer um vídeo aqui, né, antes do senhor aplicar. Tá aí o café, né, foi esqueletado. Faz quantos dias que ele foi esqueletado, Amauri? Faz dois meses. Dois meses que ele foi esqueletado, né? É. Então, vocês podem ver aí o... Nós vamos dar uma acompanhada nele aqui. Como que ele tá aí aqui de vara, de folha, né? Que é após aí a aplicação, se Deus quiser. Daqui os 40 dias, Amauri, nós estaremos aqui novamente após aí a aplicação. E nós vamos fazer o outro vídeo aqui, tá bom? O que você fala pro pessoal aí que também já ouviu falar do Ferti Peixe, Baxol, compensa eles usarem? Ah, eu tô acreditando que sim. Porque todos os colegas meus que usaram, o resultado apareceu. Então tá aí. Muito obrigado, Amauri. Falou.